Meu nome é Samuel Leandro Lopes, eu sou atleta do tiro de armas longas da cidade de Jaraguá-Tzu. Eu sou campeão brasileiro na modalidade olímpica de carabina deitado. Participo dos Jogos Abertos de Santa Catarina já há mais de 18 anos. E os Jogos Abertos representam para nós uma competição das mais importantes, inclusive até de nível técnico maior do que algumas competições sul-americanas e nacionais. Porque sempre as equipes se reforçam com atletas de seleção brasileira e os próprios catarinenses que fazem parte da seleção brasileira. Então a gente tem tradição bastante em todas as modalidades, inclusive no tiro. Santa Catarina é o celeiro dos melhores atletas, aqueles que representam o país nas seleções das diversas modalidades.